Ai, ai, estamos de volta com o De Bem Com a Vida, a gente ri aqui, a gente se diverte, né Pri? Seja bem-vinda! Priscila tá aqui comigo hoje pra nós fazermos uma delícia, quer dizer, pode falar a verdade? Eu não sei se é uma delícia, todo mundo fala que é. É que eu nunca experimentei um hambúrguer vegano. Eu me lembro que uma vez fizemos aqui o de beterraba. Eu não gostei muito porque eu acho que a beterraba, ela tem aquela coisa meio adocicada e tira um pouco do sabor que parece, parece com carne. Porque o grande lance agora, até algumas redes de fast food, eu conversava com a Pri sobre isso, tem feito os hambúrgueres veganos e até mesmo alguns que são, como é que chama, Pri? Quando não tem nada de zero lactose, zero tudo lá, tem o vegano e o vegano. Vegano sem glúten, glúten frio. E tem a pessoa que não come nada disso, só come legumes e verduras. O vegano, que tem o vegetariano e o vegano. Vegetariano e o vegano, isso. A pessoa que é o vegano mesmo, que eu tava confundindo. É o vegano. Que também não tem nada disso e que é muito saboroso. Então eu acho que vale a pena a gente experimentar. Eu sempre falo aqui, essas receitas, mesmo você que não é vegano, que eu também não sou vegana, não sou vegetariana, mas é legal você variar no cardápio, porque você acaba, principalmente pras crianças, você acaba colocando, introduzindo na alimentação, coisas que elas não estão acostumadas. Por exemplo, nessa receita tem coisas que a criança não gosta, que é o pimentão, ou mesmo o shimeji. Então você vai mudando um pouco e fazendo pratos diferenciados, que vale a pena também. Eu vou passar pra você os ingredientes antes da Pri começar a fazer. E eu quero que você anote direitinho e faça o teste na sua casa. Nós vamos fazer, vamos experimentar. Você sabe que eu sempre falo a verdade quando eu gosto. Teve um negócio que a Pri fez que eu não gostei de sabor, lembra? Que foi um negócio de chocolate que não tinha gosto. Que era com chocolate meio amargo e você não gostou. E pelo amor de Deus, que ninguém merece, entendeu? Mas vamos ver esse daqui. Daqui a pouco nós vamos experimentar pra te contar. Uma xícara de cebola bem picadinha, você vai precisar pra fazer. Uma xícara de pimentão. 30 mililitros de azeite. Salsinha, sal e orégano a gosto. Tem orégano fresco aqui, tá vendo que bonitinho? Acho tão gostoso os orégano fresco. Ah, é uma delícia, né? Um aroma, né? 100 gramas de cogumelo shimeji ou paris. 20 gramas de quinoa em flocos. 20 gramas de farinha de aveia. 200 gramas de grão de bico cozido al dente. E fumaça líquida. Lembra que eu te falei que tava o maior aroma aqui no programa e tal, no estúdio? É porque a fumaça líquida deixa tudo com cheiro de carne em vez de churrasco. Fica, aquele cheiro de barbecue, né? É verdade. Olha que lindo que tá o hambúrguer. E é isso que dá o charme. Vamos lá. Você tá achando estranho porque ela usou a alface escura, mas a carne é clarinha. Depois a gente mostra pra você. Vamos lá, Pri. Que ele aumenta aqui pra mim e você, por favor. Ah, que a sua... A luva não deixa. A luva não tá deixando. Isso. Pode pôr no máximo aqui. Máximo? Aí. Aí a gente vai começar dando sabor pro hambúrguer. Certo. Porque o hambúrguer vegano, o que acontece? O pessoal às vezes só processa o grão de bico ali ou a lentilha e aí não coloca tempero. E aí por isso que fica sem graça. Aí o pessoal não vai gostar mesmo, né? Então tem que caprichar aqui agora no tempero, tá? Certo. Vou colocar aqui o azeite. Cebola. Aí vou colocar o pimentão. Tempero é o básico da vida. Cebola. O pimentão. Azeite. Você não põe alho nele, né? Pra não alterar o sabor. Poderia até colocar, tá? Pode, se quiser. Pode, pode. O pimentão. A salsinha, a cebolinha vai aí? Você pode trazer também. Salsinha, aliás. Tem cebolinha junto. Aí eu gosto. E o orégano? O orégano também vem pra cá. Pode ser tomilho. Ô, Pri. Deixa ele começar a esquentar aqui. Essa receita, essa quantidade de ingredientes que você passou, ela rende quantos hambúrgueres? Vai dar mais ou menos uns seis hambúrgueres. Ah, legal, hein? Rende bem, né, Pri? Rende bem. Agora, o que eu quero te ver? Aqui é o pãozinho zero, zero tudo também. Eu trouxe o pão sem glúten pra você provar. Pãozinho zero tudo. Mas aí, óbvio, né? Se a pessoa quiser fazer só a opção sem carne e fazer num pão tradicional... Pode fazer também. Tem bastante pão sem leite e sem ovo no mercado. Pão de hambúrguer com trigo, né? Mas sem leite e sem ovo. Então, pra quem pode... Pode fazer também. Pode. Vou jogar um salzinho aqui só pra ir soltando o sabor. Então, a primeira coisa que você vai fazer é refogar como se fosse fazer um temperinho pra uma carne moída, vamos dizer assim. Isso. Aí, aqui, a pessoa pode fazer também, né? Vai do gosto dela. Ah, o shimeji vai aí. Pra ele pegar gosto. Você deu algumas sugestões de shimeji e tal. O que você prefere? Que você acha que fica mais saboroso? Eu gosto do shimeji porque eu acho ele neutro. E ele é um dos cogumelos mais baratos. Porque, geralmente, o pessoal às vezes tem dificuldade com isso. Porque tem aquele porto belo, que também é bom, mas ele já fica um pouco mais caro. Mas, ó, pra essa receita pode ser o shimeji, o porto belo e o paris. Aqueles que são mais gordinhos, sabe? Aquele cozido de saquinho, não. Não, aqueles em conserva, que é o champignon, né? Aquele lá, não. Não, tá bom. Tem que ser fresco. Certo. Se a pessoa não gostar de cogumelo, não quiser fazer com cogumelo, faz só com grão de bico. Ah, mas vai dar mais sabor. É, aqui dá uma diferença. O grão de bico al dente que você fala é aquele mais durinho mesmo, né? Não precisa tirar as casquinhas dele. Não, não precisa. Você vai processar, né? Vou processar. É aquele de caixinha. Eu comprei, né? Ah, você comprou pronto já. Esse aqui é industrializado, é. Porque ele é mais durinho. Mas se a pessoa quiser cozinhar em casa, pode. Geralmente é a medida de meio litro de água pra uma xícara de grão de bico. E aí, só não deixar ele ficar muito mole. Tem que deixar ele al dente. Tá. Não deixa ele se desmanchar. Se você quiser comprar o de caixinha, tem essa vantagem de já estar no ponto certo pra você fazer a receita. É uma caixinha só, Pri? Uma só. Uhum. Cadê? Ah, é 200 gramas. É aquela caixinha ou aquela latinha também, igual a latinha de ervilha? Isso. Tá. Ela tem um pouquinho mais de 200 gramas, né? Então, só tira um pouquinho. Tá. Lembrando que vai render mais ou menos seis hambúrgueres do tamanho tradicional. Isso. Agora, se você quiser fazer mais altão, né? Tem gente que gosta mais carnudo, você vai render um pouco menos. Se a pessoa não tiver balança, ela pode calcular mais ou menos, por exemplo, se ela colocar uma medida de chimeja, ela coloca a mesma medida de grão de bico. Tá. Entendeu? Uma xícara e uma xícara. Porque as pessoas não têm balança, né? Não. Não tem. É que eu tô pensando aqui, porque normalmente você compra de caixinha, essas coisas, tem 200, né? É. Daí você vai por aquele tanto lá. Uns 200 e pouquinho. Ou você aumenta um pouco. Se você tem alguma dúvida, usa a caixinha e usa a mesma caixinha das outras coisas. Isso. Aqui eu vou esperar só o pimentão murchar um pouquinho e aí a gente vai processar, tá? Certo. É bem rapidinho. Ah, porque o processamento é que vai fazendo, vai dando uma... Que vai dar o hambúrguer. Tá. A gente vai apertar ele e vai ter o hambúrguer ali, tá? Outra coisa. Você colocou um grãozinho de bico ali na ponta, mas não se usa azeitona? Azeitona. Pode usar a azeitona? Pode. Tá. Tranquilo. Não tem restrição. Por que que a pessoa me... Porque se ninguém alerta com a azeitona, sabia? Espeta um grão de bico na ponta do... Porque não tinha azeitona, aí ele ficou charmosinho, com a cara de steak. Ficou engraçado. Ficou muito ruim? Não, ficou engraçado. A bolinha desse tamanhico, assim, de um grão de bico na ponta do... É um charme. Do lanche. Ficou engraçadinho, não ficou, gente? Ai, que bonitinho. Posso usar o alface que eu quiser também, né? Você pode falar que eu não sou original. Não pode falar que não é. Até a cor do alface também não é... Não é... Esse alface é gostoso, né? Esse roxinho. Ó, daqui eu já vou processar. Ele já murchou um pouquinho. Ahn. Aí em caso o pessoal... E já vai secando um pouquinho também. É, em caso o pessoal deixar pura bem. Eu posso processar quente? Pode. Não tem nada não. Eu vou intercalar com o grão de bico, sabe? Aí ele vai esfriando. O problema de processar quente só é estragar o processador, mas... Esse aí é velho de guerra. Ah, então tem isso também. Ele já tá acostumado comigo, Jair, né? Dependendo do processador que você tem, tem que tomar cuidado, deixar um pouquinho. Pode ser no liquidificador, tá? Se a pessoa não tiver processador. Vou... Você quer desligar pra mim, por favor? Fico. Tá lá? Porque com a luva ele não desliga. Pronto. Aí... Vou só apoiar aqui. Vou fazer assim. Tem que deixar pra cá, porque se você não deixar pra cá, sabe o que vai acontecer? Ele vai ligar de novo, né? Ele vai fazer barulho no meio do caminho, ele faz barulho. Tá. Ó, eu vou colocar aqui uma parte do grão de bico. E aqui uma parte do nosso misturinho. Só isso aqui já fica tão gostoso. Então eu posso fazer processo meio a meio e depois a outra meio pra processar bem. Exatamente. A outra metade, aliás. É. Porque o processador é pequenininho, se for grandão aí dá pra pôr tudo de uma vez. Assim ele vai esfriando. Esse processador é antigo, né, Pri? Esse é de guerra. E esses processadores assim são os que são muito melhores. Eu adoro ele. Hoje é tudo meio descartável, né? Ah, eu adoro esse processador. Ele é meu xodó. Não, que dá pra ver que ele é forte. Ele é. Ó. Você vai fazer isso, se você tem processador, você vai mexendo. Você tem aqueles que é fazendo assim, também pode. Mixer, liquidificador, o que tiver, tá? Não vai deixar de fazer por conta do senão. Ou também, se não tiver nada, corta bem pequitinho aqui os temperinhos. Não, mas todo mundo tem o liquidificador. Ah, sei lá, né? E amassa o grão de bico, né? Certo. Ah, quer dizer que você não deixa lotado o processador, né? Não. Tá legal, que você vai fazendo aos poucos. Entendi agora. Aí ele vai pegar bem no tempero. Eu achei que era só pra ficar mais processadinho, mas... Não, é só pra não encher, porque ele é pequeno mesmo. Pra poder bater direitinho. Mas eu acho mais legal processar ou bater no liquidificador. Porque a carne de hambúrguer não tem pedacinho no meio. Ela é igual uma moída mesmo, né? Então acho que é legal. Pra ficar mais parecida, é mais legal assim. É, porque ela é pastosa, né? Quando você começa a manusear. Você vai virando e vai batendo todo ele. Pronto. Vou tirar daqui. Tem uma forminha pra fazer o hambúrguer e ficar bonitinho? Tem, tem, tem. Tem forminha, tem aro. Tem umas que vêm de na lojinha de um réu que ela fecha assim, sabe? Fica bem bonitinho, é. Fica bem altinho, do tamanho que tem que ser mesmo certinho. Isso, tem, tem. E não é cara não, viu? Já tá aberta a lojinha de um réu, tá? Eu acho que tudo... Ah, deve estar. Deve estar. Eu acho que tudo depende de como você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer um hambúrguer chamado artesanal, que eles falam, daí ele não precisa ter essa coisa, sabe? Certinho, todo arredondado, tipo de fast food. Isso, é legal, ele ser irregular. Se você for... Ah, isso mesmo, pode ser irregular. Se você for fazer aquele padrão de hambúrguer que você compra pronto, daí tem aquele jeitinho certinho que parece que é feito no maro, né? Isso. Agora, o legal é você atentar para aquilo que você pode fazer, que eu acho que é o mais interessante, que é você fazer para vender. Essa receita é uma receita bem rentável. Até porque eu acho que dura um pouco, né? Se você fizer e congelar. Para você depois, na hora de vender, você só faz e vai levar para a pessoa que comprar. Então, tudo isso é legal. Você tem essa oportunidade de faturar um pouquinho. Porque eu vou gastar quanto para fazer essa receita que rende seis, Pri? Ah, você vai gastar aqui... O chimé já é um pouquinho mais caro, né? Você vai gastar uns 15 reais. Para fazer seis. É, porque a bandeirinha de chimé já é nove reais, né? É mais por isso. Daí eu tenho mais o pão. Seis pães, deve vir quantos pães no pacote? Seis mesmo? Tem pacote... É, se for com glúten, né? Tem com seis, com quatro. Você pode vender só o hambúrguer congelado também. Você pode vender só o hambúrguer congelado. Ou a carne. É, entendeu? Eu vendo por quanto cada... De quantos gramas são, Pri? Aí vai depender do tamanho que a pessoa quiser fazer. Por exemplo, aquele lá, ele tem 80 gramas. Certo. Se eu quiser fazer de 100 gramas... 100 gramas. Daí eu vou fazer... Vai render uns cinco. Aí você vai calcular o que você gastou e multiplicar por três para fazer o cálculo da venda, né? É o que geralmente a gente faz. Ó, aqui eu coloquei só as farinhas, tá? Uns quatro, cinco reais? É, a gente falou que a gente gostou quinze, né? Se a gente colocar vezes três aí, vai dar quarenta e cinco, certo? Certo. Então quarenta e cinco. São cinco hambúrgueres? Isso. É, por aí. Uns cinco reais? Uns cinco reais. Se ele não estiver pronto com o pão, tá? Estava falando só da carne do hambúrguer. Né? É, só a carne. Ó, é isso aqui. O que é o momento da vida vai rolar essa fumaça? Já, já. Ah, tá. Ele fica bem pastoso mesmo. Ele fica meio quento, tá vendo? Igual a carne moída mesmo. É o que tem que ficar pra você poder fazer o formato dele, olha. Ó. Quando a gente faz quibinho, né? Ele não fica assim, que a gente aperta. Essa maneira que a Priscila tá fazendo aqui é a maneira certa pra você poder fazer o hambúrguer, olha. Tem que ser essa textura, tá? Tá. Aí você vai colocar aqui a quantidade que você quer, né? O tamanho que você quer. A Priscila já tem mais ou menos a noção, porque ela faz mais. Mas você, à medida que você for moldando, você vai fazendo o tamanho... Ó, não tem segredo. É a mãozinha dela, é bonitinha. Mas se quiser, pode colocar um aro, uma forminha dessa que a gente falou, que vende na lojinha de um real, tá? Certo. Agora, é a sua hora esperada, peraí. Minha hora esperada. Vou tirar isso aqui daqui. É a fumaça líquida. Vou fazer mais um, você quer grelhar dois? Ô, Pri, o que ela... o que faz essa... ficar firminha é a farinha... São as farinhas. De aveia e a... Isso. Por que você usa aveia e flocos? Porque... Eu acho que ela fica mais bonitinha, mais pedaçudinha, assim, sabe? Mas pode ser farinha de aveia fina, pode ser todo farinha de aveia, se a pessoa não tiver a quinoa também, não tem problema. Que outra farinha que eu posso usar que não altere o sabor? Se puder e quiser, pode usar farinha de trigo, pode usar... que não altere o sabor. É porque de coco não altera o sabor, né? Aí eu vou nessas aqui. A de amêndoa também vai alterar o sabor. Vai. Então, a ideal é só a farinha de aveia mesmo. É, que não altere o sabor, sim. Ou a de trigo, né? Agora, se for usar, por exemplo, farinha de grão de bico e tal, aí tudo bem. Só que mexe no sabor. Farinha de linhaça, muda o sabor, tá? E nós queremos algo que seja bem parecido com o sabor da carne. Ó, e agora aqui... Pega ali a nossa mágica. A massa. A nossa mágica. Você gostou do cheiro? Gostei, cheiro de carne total. A gente vai espirrar aqui de um lado primeiro. Ah, não altera a cor nem nada? Não. É só o aroma. Põe o de um lado. É isso. Vou colocar aqui. Já tá quente aqui, vamos ver. Azeite. Acho que já esquentou, né? Ah, já. Com certeza. Já, né? Aí eu vou colocar o lado da fumaça aqui pra baixo, tá? Tá. Ah, então a fumaça vai pra baixo. Certo. Vai fazer fumaça aí, hein? Ó. Então você vai deixar esquentar bem o azeite e vai colocar a fumaça e vai colocar a parte da fumaça assim na frigideira primeiro. Depois do azeite tá bem quentinho, tá? Ele grelha rapidinho. Então primeiro você vai fazer desse ladinho aqui que a gente vai mostrar pra você na tela agora, olha. Aí antes de virar eu dou uma espirradinha e viro ele. Não se preocupa não que ele tá branquinho porque ele não vai ficar branquinho. Ele vai ficar bem tostadinho. E não precisa também se preocupar aqui nesse momento em deixar ele muito tempo também porque os ingredientes não estão crus, né? É só o tempo da farinha dar uma... A gente refogou. A farinha tá crua, mas a gente vai dar uma cozida aqui. Mas essa farinha crua, ela não faz mal porque a farinha que você usa, por exemplo, pra colocar na aveia, em cima das frutas, é diferente da farinha de trigo, né? Que você não pode comer crua. Crua, a farinha de aveia a gente tá acostumada. Nem a farinha de trigo. Você polvilha tudo em cima do... Isso. Do... Do alimento? Ó, nem a farinha de trigo a gente pode crua e nem o polvilho, né? Ai, que bonita ficou a cor. Ficou com cor de hambúrguer de frango. Fica aparecendo, né? Isso aqui é legal pra colocar uns legumes escondidos lá pras crianças, sabe? Um espinafre, né? Uma coisa que eles não comem assim normalmente, entendeu? Dá pra empanar. Se quiser pode empanar na farinha de mandioca e depois colocar ela em azeite. Você já colocou um pouquinho, né? Diferente de mandioca? Não, você já colocou um pouquinho da... Já coloquei dos dois lados. Tá. Tá quase pronto já, Pri? Já foi. Foi. Deixa eu dar uma grelhadinha no seu pão ali. Ah, uma grelhada no pão. Você come ele quentinho. Ô, Pri, a fumaça eu não preciso colocar mais. Só coloca, então, antes de assar, de fritar. Isso, isso mesmo. Esse hambúrguer eu posso fazer também grelhado, perdão, grelhado não, assado ou você acha que resseca muito? Pode, pode, pode. Se eu fizer assado, eu posso colocar a fumacinha também? Pode. Antes de ir pro forno? Sim. Dá pra fazer rocambole, dá pra fazer quibinho. Tá. Você vê que ele não se desmancha, né? Não, não desmancha. Ficou bem legal. Ó. Gostei. Ah, eu só vou dar. Essa maionese é sem nada também? Sem ovo? Essa maionese é uma maionese vegana também. Mas é sem ovo? Sem ovo. Essa é industrializada, mas ela é sem ovo também. Fica com o go de maionese? Agora já tem... É, é igual, idêntica. Idêntica. O que eles põem no lugar do ovo? Idêntica. É com óleo. É igualzinha mesmo. É idêntica. O óleo deixa assim? Óleo. Óleo de soja, será? Tem bastante no mercado agora, sabia? Óleo de soja? Óleo de soja, geralmente. Gente do céu, o povo não tem... Como é que eles conseguem a textura e o sabor igualzinho? Maionese no mercado, o que você pode? Ele olhou e falou, ah, tá, obrigada. Não quis. É porque eu acho que ele nunca experimenta a maionese, né? Você já acostumou. Gente, que delícia, hein? Eu vou ali na maionese. Eu gostei da cor desse pãozinho. Ele parece que não é ressecado igual o pão de glúten tradicional, né? Você me presta seu prato, por favor? Lembra que a gente fez aqui uma esfirra vegana e sem glúten? Lembro. É a massa daquela esfirra. Só que eu coloquei um pouquinho de açafrão pra ele ficar mais amarelinho. Só isso. Tá? Que delícia. O que você quer que coloque aqui? Pode colocar tudo no cima. Vamos lá. Hambúrguer. Você gosta de barbecue? Ah, sou curiosa. Gosto de tudo. Tô curiosa pra saber esse sabor. Barbecue pode e ketchup também. É, tem que dar uma olhadinha sempre, né? No rótulo, porque tem uns que não são veganos e tal, mas geralmente pode. A Priscila tá aceitando encomenda, tá? Nessa pandemia. Na vida não parou, não. Não. Nem lá na Doce de Davi. Lá no Instagram você conhece melhor o trabalho da Pri. O Instagram é Doces de Davi. Pelo WhatsApp você pode conversar com ela, que ela te passa cardápio, te passa preços. Várias coisas que você precisar também você pode perguntar pra ela. Tem entrega também, 994-93-3169. Tá aí na tela pra você. No YouTube tem várias dicas e cursos também que ela tá fazendo. Doces de Davi e no site também, docesdedavi.com. Você tá colocando bastante coisa no site? Tô colocando bastante coisa no site. Tem um blog agora. Ah, é? Que legal. E tem as receitas. O pessoal tá em casa, né? É, legal. A gente tá colocando bastante receita. A Pri tá colocando várias receitas. Tem gente que não gosta de dividir. Não. A gente tá fazendo live toda segunda e quarta. Você não vai pôr a carne, não? Não, a carne tá aqui, ó. Eu tava olhando. Ô, Pri, eu vou ter que cortar, né? Pra pegar ela. Ai, olha que bonito que fica, gente. Olha. Que lindão. Fazer assim, né? Poder desmontar. Cortar pra você. Quase que vai todo pra parte de trás. Então esse daqui é totalmente vegano, porque também a... A... Como é que fala? O maionese, o ketchup, é. Tá bem recheadinho. Vou cortar sem desmontar, hein? Aí sim, melhor, né? Mas quando a gente vai em hamburgueria, se a gente não se suja toda... Olha que legal essa maionese. Se não se sujar, não tem graça. Eu amo maionese, acho uma delícia. Acho eu também. Nada substitui maionese no lanche. Não. Você não acha? Não. Se for de alho, então... De alho? Maionese de alho é uma delícia. Ó, olha aqui que bonito. Vou cortar assim, porque eu não tô querendo fazer uma lambança, sabe? Ah, a Priscila cortou com todo o carinho e eu já desmantelei ele. Tem problema, é seu. Você experimenta também só um pedacinho do hambúrguer, sabe? Dá mais maionese aqui de trás, assim. Pior é que eu cortei, cortei e não peguei o hambúrguer, você acredita? Não pegou? Não. Vou pegar daqui do meio. Quero saber o gosto do hambúrguer. É. Você acha que a fumacinha altera o sabor também? Altera, você vai ver. Vamos lá. Tô louca pra experimentar. Fica igualzinho. Ficou mesmo. A fumaça dá um, não dá? Gente, como é que pode, né? É, pois é. Tava brincando com o doutor. A fumaça dá o sabor da carne. Eu brinquei com o doutor, falei, é o câncer no potinho, né? No potes é sempre, né? Ah, é bom falar isso. Essa fumaça tem uma líquida também, uma diferente, né? Tem um em pó também. Tem um em pó. Você precisa usar de vez em quando, tá? Que faz mal pra saúde em excesso. Mas mesmo que você não use, vou te falar, ficou muito parecido mesmo. Eu achei, de verdade. Tá aprovadíssimo. Então tá bom. Vale a pena você fazer na sua casa, viu? Olha, gostei, Pri. Obrigada. Pri, obrigada, viu, meu amor? Eu que agradeço sempre. Valeu. Sempre uma alegria. A Pri tá aqui com a gente duas vezes por mês. Sempre pra trazer novidades pra gente, pra você aprender a variar o seu cardápio, pra você poder agradar as pessoas que têm alguma intolerância alimentar. Ela é especialista nesse assunto. Então é muito importante isso, que você inclua alimentos diferenciados pra que todo mundo, inclusive quem tem algum problema como esse, como a intolerância, também possa se alimentar e estar participando da mesma mesa. Essa história que nós falamos da maionese é legal, porque às vezes você tem uma criança que tem intolerância, como é o caso dela, a criança vê as coisas na escola, vê com os amiguinhos e fala poxa vida, só eu que não posso comer. Então hoje tem toda essa opção que você pode fazer. Além do que, os alimentos são mais saudáveis mesmo, porque você tem algumas restrições que acabam sem querer tirando muita gordura também e açúcar. Então você tem essa oportunidade de fazer essa alimentação mais balanceada. Não precisa fazer todo dia, você não é vegano. Mas é legal você variar o cardápio com alimentos e pratos saborosos e também saudáveis, que é legal você comer alguma coisa que realmente é gostosa e que faz bem pra tua saúde, tá? Vale a pena. Nossas receitas com a Pri estão todas lá no De Bem Receitas, pra você anotar, ou então você pode entrar no Facebook, no Instagram dela, pra você ter mais informações, lá no YouTube. Tudo isso pra você anotar as receitas e fazer também, tá bom? Tchau, tchau, tchau.